galera nesse j2 aqui ó a gente comprou os batentes superior de coxinha e para gente trocar tá então esse carrinho aqui ó para encaixar a chave aqui ele já é um pouquinho complicado ele não afastar isso aqui tá vai ter que soltar aqui e costar a manga de eixo ali levar mola e amortecedor ali para a gente tirar o praxe em cima colher a mola trocar esse kitzinho aqui ó a gente comprou pela internet que eu sei que a gente trocar o superior o batente guarda-pó o cara esses carros goreanos chinês cara os caras não tem pena da mãe não como é que os cara me faz uma peça aqui pendente de revisão tá quem tá trocando quase uma vez por ano aí embaixo de uma lata tem que desmontar aqui ó parte de plástico para soltar uns 10 parafusos coloca a parte elétrica grudada nessa mesma peça coloca aqui a maquininha de vidro grudada na mesma peça você vai fazer uma manutenção que você tem que arrancar tudo velho e aí é de xingar a mãe dos engenheiros desse aí a diferença dos batentes olha o tanto que ele abaixou e é isso é uma coisa como referência aqui ó é loucura hein já coloquei aqui ó guarda-pó o batente tá lá no fundo já a gente vai trocar esse enrolamento também tá trincado aqui ó em cada rolamento o novo é esse é isso aí a galera o super jack já posicionado no alinhamento tá a gente já trocou e os coxinhos e os batentes agora a gente vai acertar ele dá uma volta aí para ver como que ficou lembrando que esse carro aqui ó o desenho do motor dele é igual do hb20 é igual do corolla 1.6 tá bem parecido cara só preciso confirmar se esse carro aqui é 1.6 se for 1.6 é o mesmo motor aí compartilhado aí com o corolla e eu lembro que esse carro que ele tem 1.2 e 1.3 eu não lembro se ele tem 1.6 vou dar uma olhadinha no documento dele mas eu acho que é o mesmo motor esse VVT aí do corolla fala galera galera esse fiestinha aqui ó chegou aqui pra gente e o diagnóstico aqui é cabo e vela tá o que que acontece com esses carrinho aqui ó ele tá quente se você for mexer com ele quente você corre o risco de a vela e ela não sair aí do cabeçocha tá tem que esperar esfriar eu não sei porque acontece a maioria só nesse nesse tipo de motor aqui ó que é o zetec tá ele gruda o cabo na vela e a vela gruda no cabeçocha eu vou mostrar pra vocês aqui ó o sofrimento que é para tirar um cabo de vela quando ele gruda na vela aqui ó ó tá vendo o cabo aqui ó eu quero puxar ele já tentei puxar com a mão não sai tá é mais fácil arrebentar ali ó do que sai inteiro eu vou pegar um alicate aqui ó só para vocês verem entender o que acontece com esses carros aqui ó não sei porque acontece só com esse esse modelo de carro ó tentando puxar aqui ó dá uma olhada nisso ó ó ó ó ó ele gruda cara na vela olha isso imagina a vela para sair do cabeçocha ali que é ferro grudado no alumínio tá é estranho se você quiser se os cabos for novo e você quiser trocar as velas depois que você coloca ele aqui andar um tempo não sai tá você vai perder os cabos então esses carros aqui ó vai trocar vela e trocar cabo e vela não tem jeito todos eles colam vamos ver outro aqui ó é isso aqui ó tem que tá puxar ele ó ó ó não sai cara o piorzão né é isso aí a gente vai substituir cabo e vela e apagar aquela luz de injeção lá no painel galera olha a condição da vela que tô tirando aqui ó e outra coisa chamou atenção a vela que colocaram nesse carro essa aqui ó a velha ela é grau 6 tá a vela na tabela que é especificada para esse carro aqui é grau 7 tá ó é uma vela mais fria ela retira mais calor do motor tá é muito usado em carro flex essa aqui acredito que essa vela aqui ó com grau 6 mais quente aquele motor mais antigo das coisinhas mas não deixa de ser o mesmo motor tá mas essa vela aqui é um pouco mais o grau dela é mais frio aonde atende aí os carros flex beleza galera o fiestinha aqui é o seguinte ó eu consegui já eliminar o defeito que tava falhando tá ó era cabo e vela já tá resolvido porém tentei resetar aquela luz ali ó o tamborzinho ali zerando manualmente pela bateria lá tá só que esse módulo desse carro aqui ele deixa gravado vai ter que entrar com o scanner e limpar a varia que ficou gravada no módulo lá se não não sai tá o carro agora tá liso então eu vou ligar na central agora vou desbloquear meu scanner eu vou trocar a partilha que tá entrando nesse carro aqui ó tá chegando aqui agora depois eu volto pra cá e apago essa luz aqui e a gente zera esse carro aqui beleza esse aqui tá resolvido já aí o scanner desse carro aqui tudo aqui embaixo tá a gente vai espetar o scanner entrar na injeção apagar essa varia e zera esse BO aí agora o scanner já espetadinho aqui ó tá já abriu o acesso aqui agora a gente vai apagar aquela luz ali ó tá vou entrar no sistema agora aqui ó vamos lá galera já apaguei a varia tá tinha duas varia conforme mostrei na foto aí agora ó a luz acende ali tá é normal acender todas as luzes quando vira a chave dei partida sumiu a luz somente agora acesa ali a luz do freio de mão vou apagar ela apaguei zerado de luz no painel beleza é isso aí carrinho tá liberado já vou ligar o cliente para mim buscar galera esse prisma aqui ele explodiu a caixa de direção tá o retentor da base superior da caixa estourou aí o cliente estava completando o óleo aqui ó o óleo escorrendo tá aí eu levantei o carro a gente descobriu que estava vazando lá ó o retentor superior eu já removi o terminal já soltei a caixa aqui agora eu vou tirar ela e a gente vai olhar o que aconteceu nessa caixa aqui ó a gente vai substituir ela por uma remanufaturada tá então eu vou tirar ela e vou mostrar pra vocês o que aconteceu com esse retentor galera não deu tempo filmar a gente está na correria aqui para finalizar isso aqui hoje que esse carro aqui é de uber é o pessoal lá que vende as caixas estava sem motoqueiro para entregar motoboy a gente foi lá em perus buscar essa caixa aqui ó cheguei aqui a gente já instalou no lugar e agora a gente está finalizando o alinhamento aqui ó o carro está alinhadinho agora eu vou descer e testar ele tá a gente conseguiu resolver esse B.O. para hoje porque amanhã cedo a gente já tem um serviço agendado então a gente não ia conseguir ficar com esse carro no elevador para resolver isso aqui amanhã então a gente já resolveu hoje isso aqui tá bonitinho aí no lugar a gente vai testar e liberar o carrinho beleza galera esse prisma aqui é aquele que estava aqui ontem explodiu a caixa em direção tá aí ontem no fim da tarde a gente fez o corre e fui lá buscar uma caixa lá em perus aí voltei e instalei a caixa no lugar alinhei o carro andou tudo bonitinho o cliente foi embora feliz a direção ficou uma manteiga porém esquecemos que ele andou com esse com a bomba sem óleo nenhum ele veio lá do bairro São Pedro com essa bomba aqui ó sem óleo nenhum dentro da bomba fazendo barulhão então o que aconteceu aqui ó tá ela riscou as paredes ó só vocês entenderem o que acontece com a bomba quando você anda sem óleo em direção tá ela faz aquele barulho de robô quando parece um robô você vira para um lado vira para o outro e fica zoom zoom a falta de óleo aqui dentro ó é toda de alumínio ela come as paredes tá depois quando você coloca óleo dentro ele já não consegue bombear óleo sob pressão aqui ó aí você não consegue mais aquela direção macia tá o que aconteceu aqui de manhã ele chegou o cara a caixa não tá vazando tá nada mais ficou dura de direção aí tirei o óleo lá de dentro ele tinha que fazer barulho não fez barulho constatamos aí problema na bomba tá então a gente foi lá no mercado do carro por aqui não tinha ninguém tinha para vender essa bomba aqui ó eu já coloquei ela no lugar lá ó ó a estalagem e outra coisa a gente arrumou um bello aqui ó esse carro está com vazamento de água no tubo eu vou colocar a foto do tubo aí para vocês verem como que é esse tubo o que sobrou dele aqui ó tá na mão dele aqui já dá uma olhada nisso e esse tubo era assim ó tá tem outro bello que a gente vai corrigir aí fechou? aqui ó tá liberado já tá indo embora tá deixa ele sair aqui que eu vou mostrar um bellozinho aqui acabei de diagnosticar nesse carro aqui ele já veio para cá diagnosticado tá ele deu problema na bomba de água aí o cliente estava longe levou levou lá perto de onde ele estava e o cara que trocou a bomba foi abastecer a água aqui ó descobriu isso aqui ó ó tá estourou a junta na próxima ao cano que ó que bombeia óleo da da parte de baixo para cima então como a pressão da bomba de óleo é mais forte que a da água ela joga tudo para cá para dentro tá em situação que é o contrário quando ela estoura próximo do tubo numa região onde não tem pressão ele desce para o cart e aparece óleo aqui ó na vareta tá então nesse caso aqui é o contrário estourou a junta próximo da onde sobe a pressão de óleo então a pressão de óleo sobe tudo para cá ó a sujeira que tá ali dentro tá ó o que eu vou fazer agora eu vou remover os cabeçote verificar levar na retífica para verificar como tá a parte de baixo desse tá enferrujado tá vai precisar solda fazer plana banho química deixar zeradinho aí as válvulas reguladinha já tá e aí a gente vai aproveitar que já comprou o jogo de junta tá substituir essa essa junta desse esse óleo tirar essa água aqui ó limpar para a gente resolver esse B.O. aqui beleza então já vou iniciar removendo esse cabeçote e vou mostrando por etapa aí para vocês aí galera acabei de remover a tampa aqui ó tá esse dela tá aqui em cima e já acabei de identificar um B.O. aqui tá esse cara é o seguinte ele veio para a gente que a semana passada o cliente tinha já comprado o kit de embreagem comprou o joguinho de vela e pediu para fazer uma limpeza aqui no bico tá foi feito tudo aí na hora de acertar eu mexer aqui no parafusinho aqui tá para acertar a lenta dele aqui ficou bonitinho só que depois que ele esquentava o carro ficava meio estranho tá o carro não atendia direito carro fraco então ó acabei de abrir aqui ó esse aqui é o comando de válvula tá o comando de válvula se for olhar aqui ó o câme dele essa altura aqui ó do câme a distância daqui até aqui e calculado tá abertura da válvula aí todos eles tem essa ponta aqui ó repara como que ele é pontudo tá isso aqui quando ele desce ele vira para o lado de baixo ele empurra a a mola onde a válvula tá dentro e desce a válvula para entrar ar e combustível tá é que acontece aqui ó eu não sei explicar qual dos dois aqui é o de o que entra o ar e o que solta para o escape tá eu só consigo ver na hora que eu olhar aqui embaixo aqui ó qualquer ar mas aqui eu já já consegui ver ó tá identifiquei aqui ó o primeiro é a saída esse que dá para ver ó é a saída tá de escape e admissão tá esse aqui puxa esse aqui joga para fora e o segundo puxa ar ar e combustível para dentro olha como que tá esse cano aqui ó dá uma olhada na altura dele o nome do comando está todo detonado que que acontece aqui ó como ele não abre direito do ar que admitido juntamente com o combustível aí ó não entra na câmera e o carro acaba fazendo uma queima fraca tá e o carro fica fraco então já identifiquei um problema aqui fora o da junta que tá com o cabeçote provavelmente esse comando aqui vai ter que substituir tá algumas partes ele tá com tudo aqui alguma coisa ó e comeu ele aqui tá pode ser óleo ó de uma procedência não tá lubrificando certinho aí então ó esse aqui tá esse aqui tá bonitinho tá tá na medida só que esse aqui ó deformou já fez ponta nele e esse aqui até rebaixou eu não sei como tá os outros ainda quando eu tirar eu mostro para vocês aí mas isso aqui é um dos problemas tá problema que eu estou no comando esse comando aqui provavelmente vai ter que substituir ele muito baixo então a válvula não desce o a quantidade que precisa e o carro no queima da forma correta aí fica um carro chocho aí tá beleza então vamos continuar aqui a desmontagem que eu vou informando vocês aí galera aqui ó já efetuada a remoção do cabeçote tá agora a gente vai avaliar aqui ó porque a a pressão de óleo ela sai daqui ó tá nessa junta aqui ó me parece já foi trocado tá já foi mexido nesse motor aqui não é original mas tem bastante conta aqui ó que já espatifou tá tá bem poder junto mas para subir a água para o radiador tinha que estar estourado por aqui ó tá que esse furinho aqui é o que manda a pressão para cima beleza é esse é um dos problemas o que eu achei foi esse aqui ó eu vou explicar para vocês aqui o cabeçote tá aqui tá ó esse aqui é um câmbio normal eu vou eu vou comparar aqui ó esses dois do fundo aqui ó tá eu vou descer o câmbio a ponta do câmbio vai empurrar a válvula aqui ó ó eu vou mostrar para você como vai ficar esse câmbio e depois esse aqui ó o que eu vi que ele tá com problema tá vou dar uma pausa aqui eu vou colocar na posição ó voltando aqui ó eu coloquei o primeiro aqui ó você vê que a válvula desce todinha corrente aqui ó tá vendo ó ó corrente agora esse aqui ó esse aqui tá em cima vamos ver se ele vai descer igual o outro lá ó vou rodar aqui tá a válvula nem chega abrir ó ó olha esse aqui ó do lado dele aqui ó atenção nesse só para você entender ó para que ele passar a bola faz ele subir tá o ponto mais alto ele aqui ó quando ele vem para cima ele sobe ó vai passar aqui em cima só para vocês entenderem aí fico tentando explicar aqui ó o ponto mais alto dele agora ele vai começar a descer ó desceu agora ele vai empurrar a válvula ó pera aí tentar não balançar aqui ó balançar aqui ó abriu a válvula lá embaixo tá ó porro tudo tá olha aqui embaixo que o intervalo local ó olha o tanto que ela desceu tá agora eu vou colocar aquele esse aqui ó é do mesmo cilindro que está doente aqui ó tá vou tentar descer ele aqui só um momento aí ó eu dei uma pausa aqui já voltei aqui ó eu coloquei o câmbio ó ó a ponta do câmbio a mais alta tá lá embaixo ó tá vamos ver o quanto que abriu a válvula aqui ó cara quase nada quase nada tá então resumindo tava abrindo ainda a a de escape mas a admissão aqui do terceiro cilindro ela nem abria para alimentar o carro porque ela tava abrindo ó como é que o carro desenvolve a velocidade de jeito como é que o motor rende de jeito ó olha essa válvula como que tá aberta tá e olha essa aqui ó ó tá e ela tá todinha para baixo ó dá uma olhada na ponta dela lá onde que tá ó tá então esse comando aqui ó já era tá providencial comando aí pra esse cabeçote aqui vou levar ele na retífica agora tá dá um talento aqui ó vou virar ele pra vocês verem que tá em baixo o rapaz da retífica vai lavar tá vai ver o que vai precisar fazer aqui vai dar um banho químico vai fazer assentamento de válvula vai trocar guia vai deixar o cabeçote zero tá olha como tá aqui ó ó ó ó tanto que o ferrujo comeu aqui ó tá bem pertinho já de queimar junta na parte de dentro que tá enfim cabeçote a retífica aqui avalia tá nossa parte é só montar beleza trocar comando aqui ó e aí 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 eu vou arrancar essa junta aqui vou avaliar ela melhor entender por onde que tava dando fuga de pressão de olho para dentro do radiador aqui ó fechou fechou e aí e galera aqui de volta a base tá agora é 5 e pouquinho eu vou tentar as peças do ano já tá aqui ó jogo de junta vocês aqui ó o jogo de junta tá que a gente vai usar nele e aí a gente fica já vem completinho o cabeçote cabe de voltar de lado da retífica tá não é o mesmo é outro tá aquele lá a medida dele já tava na última não ia compensar mexer é aqui tá água óleo fio tá eu vou abrir ali a gente vai vou dar no time dribo e fio tá eu vou abrir ali a gente vai Galera, esse brinquedo aqui que a gente vai colocar lá agora, tá? Comandinho zeradinho, olha o tamanho dos câmeros, tá? Olha esses aqui, ó. Inclusive, tem que colocar ele até com os pistão baixo, tá? Já tá posicionado lá. E olha o quanto que as válvulas descem, cara. Beleza? Então agora eu vou colocar uma luvinha, pra gente encaixar esse cabeçote lá. Pra atualizar aqui, ó, 1851, o cabeçote já torqueado, tá? Esse cabeçote aqui é um pouquinho complexo, por quê? Tem que usar duas chaves, tá? Aqui na frente é porca e aqui atrás é parafuso. Então, prisioneiro na frente com porca, parafuso atrás. É usar essa chave aqui, ó, tá? Tem que ir torquendo devagarinho, ela tem um ângulo seguindo o cabeçote ali. Se fosse para apertar com a chave por cima aqui não daria, tá? Então aperta desse lado e depois usa a chave do outro, tá? Aperta aqui, aperta ali. Seguindo esse padrãozinho aqui, ó, tá? A sabó já manda pra gente aqui, ó, tá? Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Beleza? Seguindo isso aqui, não dá B.O. Fechou? Então o cabeçote torqueado, tá? Agora a gente vai... Vamos tentar montar mais algumas coisinhas. Amanhã a gente coloca esse carro pra funcionar. Fechou? Pra finalizar aqui por hoje, tá? Já montei a correia lintada. O ponto desse carro aqui, ó, o PMS dele, é o pistão em cima, tá? Dá pra ver a cabeça do pistão aqui, ó. O buraco da vela, o pistão em cima. E esse furinho aqui, ó, ele tem que coincidir com aquele... aquela nervura que tem ali em cima ali, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês ali, ó. E coincide também, ó, aqui em cima, ó. Esse dente aqui, ó. Esse dente aqui, ó. Tá na direção do furinho aqui, ó. Ele coincide aqui em cima. É isso aí. Então amanhã... a gente vai... limpar esse radiador, tá? Descer... Nessa água suja com óleo aqui. A gente vai... colocar aqui, ó, a lateral cavaleiro de água, tá? São... São seis parafusos, não me engano. São três grange. Cinco parafusos. Tá nessa lateral aqui. Vamos colocar o coletor de admissão, de escape, tá? Descer o óleo, trocar o filtro. E dar partida no carro, ó. Beleza? Então é isso aí. Vou deixar o restinho para amanhã. Quase oito horas da noite, a gente finaliza por aqui hoje. Galera, voltando aqui para o Uno. Ontem a gente quase finalizou esse motorzinho aqui, tá? Então eu dei continuidade agora após o almoço. Já troquei o óleo, já coloquei aditivo. A gente fez a limpeza aqui no radiador. Agora eu vou dar uma partida nele, tá? Aproveitei também e pedi os reparos que acobram no bico, tá? Da última vez que eu fiz a limpeza eu percebi que estava bastante rachado. Então a gente aproveitou. O carro está aqui de volta. A gente pediu aqui, ó, reparinho. Coloquei todas as vedações aqui, ó. Peneira. Tá? Agora a gente vai dar uma partida nele aí. Vamos ver se funciona aí. Vamos lá. Ligou, tá? Fala na frente. Agora se ele já esquentou um pouco aqui, ó. Ligou a 21. Ligou. Já atiçadinha nele aqui, ó. Trouxe o Uno pra fazer um teste aqui, ó. Na subida aqui, os carros mil sobe de segunda. Vamos lá ver. Isso aí, ó. A força dele está normal. Vou voltar pra oficina.